E para evitar que a influência viária avance para dentro das granjas, os produtores precisam estar atentos à estrutura do local. Ver alguns detalhes. Ver alguns detalhes. Por isso, é preciso proteger as aves nativas do contato com aves migratórias contaminadas. O melhor caminho para a prevenção da contaminação do aviário é a higienização da área ao redor, mantendo o constante controle de índices zootécnicos e de manejo sanitário. O Plano de Contingência do Ministério da Agricultura e Pecuária para a Influência Aviária prevê a vigilância direcionada para monitorar a doença, reforçar a biosseguridade e conter eventuais focos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto